Good evening, good afternoon, good morning, alunos do Nonuano. Pet1 2021, tô aqui de volta pra poder ajudar vocês com a pronúncia do vocabulário. Então, faça pausa no vídeo, repita as palavras quando eu disser. E dessa vez eu vou fazer um pouco diferente, eu vou também traduzir e vou resolver uma ou outra questão com vocês, tá? Não imaginam o prazer que é estar de volta. Então, é sobre os direitos humanos. Goal número 10, reduced inequalities. The human rights of all people must be protected and respected. We must make sure. Number one, people living in poverty get support and access to economic growth. Então, reduzir, desigualdades reduzidas. Os direitos humanos de todas as pessoas devem ser protegidos e respeitados. Nós devemos assegurar, ó, make é fazer, sure é claro, com certeza, né? Então, sempre quando essas palavras estiverem assim, make sure, quer dizer assim, assegurar, garantir, ter certeza. Que as pessoas que vivem na pobreza sejam suportadas no sentido assim de apoiadas, tá? Que elas tenham suporte e apoio e acesso ao crescimento econômico. Aqui temos school e work, que é escola e trabalho. Então, é que as pessoas que são vulneráveis e estão em desvantagem devem ser protegidas. Em que todas elas estão indo para representação na vida pública. Quer dizer, né? Procurando representantes, né? Procurando pessoas no congresso que te representem. Por isso que é a importância de votar certo. Quatro, as pessoas que moram num país... Não, as pessoas que deixam um país para morar num outro se beneficiam das leis para protegê-las. Aqui tem a fronteira, border. E aqui dando boas-vindas, né? Bem-vindo, você tem direitos. Aqui no patch 2 eu já tinha lido esses quadrinhos para vocês. Ó, vamos ver aqui o vocabulary. Keywords são palavras-chave. Por exemplo, human rights, que são direitos humanos. Aqui, ó. Meaning in the comics, portuguese. Significado nos quadrinhos em português. E aqui, word in a sentence, english. Quer dizer, a palavra numa frase. Human rights aqui, ó. Foi colocado numa frase. People must know human rights. Você vai fazer isso também. Você vai criar com algumas palavras-chave que você acha importante nesse assunto de direitos humanos. Tá? E você cria algumas frases com a respeito dela. Tá? Ó. What are the main problems you face daily? Então, conversa com algumas pessoas que são suas amigas, colegas. Pensa também no que é um problema para você. E procura no dicionário esse vocabulário. Alguma coisa aí em inglês que você possa melhorar na sua comunidade. Let's go to week 2. Week 2, about human rights, again. Sobre os direitos humanos, de novo. As letras estão bem pequenas, então talvez você consiga ir acompanhando aí no seu caderno também. Ó, faz o seguinte. Antes de ler a tradução, dá pausa aí no vídeo agora. Observa o desenho. Observa o vocabulário. Vários deles aqui são cognatos. Então, tenta deduzir o significado antes de eu traduzir para você, tá? Vai aí, dá pause. Pronto. Deu pause? Vamos voltar, então. Lembra de repetir também, para você treinar a sua pronúncia. Ó. Freedom and equality. Liberdade e igualdade. Rights and freedoms for all. Direitos e liberdade para todos. Life, liberty and security. Vida, liberdade e segurança. Ban on slavery and servitude. Então, banir a escravidão e a servidão. Ban on torture. Banir a tortura. Recognition of the legal personality. Reconhecimento de personalidade legal. Asylum. Asilio. Domestic and international freedom of movement. Liberdade doméstica e internacional de movimento. Ó, eu tô lendo assim, ó. Um zigue-zague, tá? Então, desde aqui. Private and family life. Então, vida privada e familiar. Presumption of innocence. Presumção da inocência. Fair and public trial. Julgamento público e justo. Ban on arbitrary detention. Banir a detenção arbitrária. Legal assistance. Assistência legal. Equality before the law. Igualdade diante da lei. Nationality. Nacionalidade. Marriage equality and protection of the family. Igualdade no casamento e proteção da família. Private property. Propriedade privada. Freedom of thought, conscience and religion. Liberdade de pensamento, consciência e religião. Freedom of opinion and expression. Liberdade de opinião e expressão. Freedom of assembly and association. Liberdade de... Assembly pode ser assembleia ou pode ser assim o ato de você se juntar, né? De você se reunir. E associação. Democratic participation. Participação democrática. Respect for the rights and freedom set forth in this declaration. Respeito aos direitos e as liberdades estabelecidas nessa declaração. Community. Comunidade. Social and international order. Ordem social internacional. Culture. Education. Health and well-being. Saúde e bem-estar. Rest and leisure. Descanso e lazer. Work and rights to unionization. Então, trabalho direito à associação união. Ok? Bastante coisa. Agora aqui as palavras-chave. Keywords. É que vão ser importantes agora. Human rights. Direitos humanos. Number one. We are all born free and equal. We are all born free. We all have our own thoughts and ideas. We should all be treated in the same way. Todos nós nascemos livres e iguais. Nós todos temos nossos próprios pensamentos e ideias. Nós deveríamos ser tratados da mesma maneira. Two. Don't discriminate. These rights belong to everybody, whatever our differences. Então, não discrimine. Esses direitos pertencem a todos, não importam as nossas, quaisquer que sejam as nossas diferenças. Three. The right to life. We all have the right to life and to live in freedom and safety. Direito à vida. Nós todos temos o direito à vida e de viver em liberdade e segurança. Four. No slavery. Nobody has any right to make us a slave. We cannot make anyone our slave. Nada de escravidão. Escravidão zero. Ninguém tem qualquer direito de fazer alguém de escravo. Nós não podemos fazer ninguém... Não podemos transformar ninguém em nosso escravo. Five. No torture. Nobody has any right to hurt us or to torture us. Tortura zero. Ninguém tem qualquer direito de nos machucar ou de nos torturar. Six. You have rights no matter where you go. I am a person just like you. Você tem direitos, não importa onde você vai. Eu sou uma pessoa assim como você. Seven. We are all equal before the law. The law is the same for everyone. It must treat us all fairly. Todos nós somos iguais diante da lei. Before, além de significar antes, dependendo do contexto, pode ser assim. Na frente de alguma coisa, sabe? Diante. Diante da lei aqui. A lei é a mesma para todo mundo. Deve ser... Ela deve nos tratar todos iguais. Eight. Your human rights are protected by law. We can all ask for the law to help us when we are not treated fairly. Então, se os direitos humanos são protegidos pela lei, por lei, nós podemos todos pedir a lei para nos ajudar quando nós não somos tratados com igualdade. Nine. No unfair detainment. Nobody has the right to put us in prison without good reason and keep us there or to send us away from our country. Nada de detenção injusta. Ninguém tem o direito de nos colocar na prisão sem uma boa razão e nos manter lá. Ou de nos mandar de volta ou mandar embora para o nosso país. Ten. The right to trial. If we are put on trial, this should be in public. The people who try us should not let anyone tell them what to do. Então, direito ao julgamento. Se nós formos levados à corte, né? Ou julgados, isso deve ser em público. As pessoas que nos julgam não devem deixar ninguém dizer a eles o que eles devem fazer. Eleven. We are always innocent till proven guilty. Nobody should be blamed for doing something until it's proven. When people say we did a bad thing, we have the right to show it's not true. Todos somos inocentes até que se prove o contrário. Ninguém deve ser culpado por fazer alguma coisa até que essa coisa seja provada. Quando as pessoas dizem que nós fizemos uma coisa ruim, nós temos o direito de mostrar que não é verdade. Twelve. The right to privacy. Nobody should try to harm our good name. Nobody has the right to come into our home, open our letters, or bother us or our family without a good reason. Direito à privacidade. Ninguém deveria tentar nos machucar, ferir nosso bom nome, nosso nome limpo. Ninguém tem o direito de entrar na nossa casa, abrir nossas cartas, ou nos incomodar, ou a nossa família, sem uma boa razão, sem um bom motivo. Continuidade da atividade 2, dos human rights. Na camoida não, são muitos direitos que a gente tem, ó. Que bom, né? Thirteen. Freedom to move. We all have the right to go where we want, in our own country, and to travel as we wish. Liberdade de se mover, de se movimentar, de se mudar. Todos temos o direito de ir onde a gente quer, no nosso próprio país, e viajar como a gente desejar. Fourteen. The right to seek a safe place to live. If we are frightened of being badly treated in our own country, we all have the right to run away to another country to be safe. Direito de procurar um lugar seguro para viver. Se estivermos com medo ou assustados de estar, assim, por causa de sermos maltratados no nosso próprio país, todos nós temos o direito de fugir para um outro país para estar seguro. Fifteen. Right to a nationality. We all have the right to belong to a country. Direito à nacionalidade. Todos nós temos o direito de pertencer a um país. Sixteen. Marriage and family. Every grown-up has the right to marry and have a family if they want to. Men and women have the same rights when they are married and when they are separated. Casamento e família. Todos os crescidos, todos os maiores de idade, têm o direito de se casar e ter família se eles quiserem. Homens e mulheres têm os mesmos direitos quando eles são casados e quando eles são separados. Seventeen. The right to your own things. Everyone has the right to own things or share them. Nobody should take our things from us without a good reason. O direito às suas próprias coisas. Todos temos o direito às suas próprias coisas ou a compartilhá-las. Ninguém deveria tomar as coisas da gente sem um bom motivo. Eighteen. Freedom of thought. We all have the right to believe in what we want to believe, to have a religion or to change it if we want. Liberdade de pensamento. Importante isso aqui. Todos nós temos o direito a acreditar no que a gente quer acreditar, de ter uma religião ou de mudar se a gente quiser. Nineteen. Freedom of expression. Liberdade de expressão. We all have the right to make up our own minds, to think about what we like, to say what we think, and to share our ideas with other people. Todos nós temos o direito a fazer nossa própria cabeça, a pensar sobre o que a gente gosta, a dizer o que a gente pensa e a compartilhar as nossas ideias com outras pessoas. Twenty. The right to public assembly. We all have the right to meet our friends and to work together in peace, to defend our rights. Nobody can make us join a group if we don't want to. Direito à união pública. União assim, reunião pública, né? Se reunir publicamente. Aqui, ó. A assembly não lembra a assembleia? A assembleia é quando as pessoas estão reunidas, ó. Todos nós temos o direito a encontrar nossos amigos e a trabalhar juntos em paz para defender nossos direitos. Ninguém pode nos fazer, nos unir a um grupo se a gente não quiser. Let's illustrate. Agora vocês vão desenhar. Aí, criando uma representação dos direitos humanos. Week 3 não acabou. Twenty-one. The right to democracy. We all have the right to take part in the government of our country. Every grown-up should be allowed to choose their own leaders. Direito à democracia. Todos nós temos o direito a fazer parte do governo do nosso país e todo crescido, maior de idade, deveria ser permitido a escolher os seus próprios líderes. Twenty-two. Workers' rights. Every grown-up has the right to do a job, to a fair wage for the work, and to join a trade union. Direitos dos trabalhadores. Todo cidadão... Vou começar a traduzir o brown-up como cidadão, tá? Todo cidadão tem o direito a fazer um trabalho, salário justo, negociação justa, pelo seu trabalho, e a se unir num sindicato. Twenty-three. Right to nationality. We all have the right to belong to our country. Direito à nacionalidade. Todos nós temos o direito de pertencer a um país. Twenty-four. The right to play. We all have the right to rest from work and to relax. Direito ao lazer, à brincadeira. Todos nós temos o direito a descansar do nosso trabalho e a relaxar. Twenty-five. Food and shelter for all. We all have the right to a good life. Mothers and children, people who are old, unemployed, or disabled, and all people have the right to be cared for. Comida e abrigo para todos. Todos nós temos o direito a uma boa vida. Mães e crianças, pessoas idosas, desempregadas, ou com deficiência, e todas as pessoas têm o direito a ser cuidadas. Twenty-six. The right to education. Education is a right. Primary school should be free. We should learn about the United Nations and how to get on with others. Our parents can choose what we learn. Direito à educação. Educação é um direito. Escolas primárias, ou de ensino básico, devem ser grátis. Nós deveríamos aprender sobre as Nações Unidas e como se comportar, conviver com outros. Nossos pais podem escolher o que nós aprendemos. Twenty-seven. Copyright. Copyright is a special law that protects one's own artistic creations and writings. Others cannot make copies without permission. We all have the right to our own way of life and to enjoy the good things that art, science and learning bring. Então, é direito autoral isso aqui. Direito autoral é uma espécie de lei que protege as criações artísticas de uma pessoa e as escritas também. Essa pessoa. Outras pessoas não podem fazer cópia sem permissão. Todos nós temos o direito do nosso modo de vida e aproveitar as boas coisas que a arte, a ciência e o aprendizado nos trazem. Twenty-eight. A fair and free world. There must be proper order so we can all enjoy rights and freedoms in our own country and all over the world. Então, um mundo justo e livre. There must be proper order so we can... Deve existir uma ordem própria de forma que a gente possa aproveitar os direitos e liberdades no nosso próprio país e ao redor do mundo. Twenty-nine. Responsibility. We have a duty to other people and should protect their rights and freedoms. Responsabilidade. Nós temos compromisso. duty pode ser tipo... É compromisso mesmo para outras pessoas e deveríamos protegê-las... proteger os direitos delas e as liberdades delas também. Thirty. No one can take away your human rights. Let's illustrate. Ninguém pode tirar os seus direitos humanos. E vamos desenhar de novo. Usar a criatividade. Use a creativity. Let's go to week four. Ah. O tema aqui agora é notícia falsa. Bem atual, né? Ó. Stop coronavirus today. Stop spreading fake news. Então, vamos... Chega de coronavírus por hoje. Chega de espalhar notícias falsas. Então, to avoid fake news spreading, it's important to know the facts. Então, para espalhar... Não. Para espalhar não. Para parar, evitar de espalhar notícia falsa, é importante saber os fatos, gente. Isso aqui é bem interessante esse texto, porque é o que a gente está vivendo hoje. Ó. Número 2. Here are key facts about imunization. Imunization through vaccination is the safest way to protect against disease. Whatever you might read or hear, vaccines produce an immune response similar to that produced by the natural infection, but without the serious risks of death or disability connected with natural infection. Aqui, então, vão alguns fatos-chave sobre a imunização. A imunização através da vacinação é o modo mais seguro para proteger contra a doença. Não importa o que você tiver lido ou escutado, as vacinas produzem uma resposta imune similar àquela produzida pela infecção natural, mas sem os sérios riscos de morte ou deficiência conectados à infecção natural. It's always best to get vaccinated, even when you think the risk of infection is low. Deadly diseases that seem to have been all but eradicated have a nasty habit of making a comeback when immunization rates drop, as we can see with the recent measles outbreaks only by making sure everyone gets their jabs can we keep the lead permanently on vaccine preventable diseases. We should not rely on people around us to stop the spread of disease. We all have a responsibility to do what we can. Então, é sempre melhor ser vacinado, mesmo quando você achar que o risco de infecção é baixo. Doenças mortais, que parecem ter sido todas erradicadas, têm um hábito, um péssimo hábito de fazer um retorno, comeback, retorno, quando as taxas de imunização caem, como nós vimos com o recente surto de sarampo. ao redor da Europa. Somente tendo certeza que todo mundo já tomou sua injeção, jabs, a injeção, que nós podemos manter a liderança permanentemente na prevenção de doenças, nas doenças que são possíveis de se prevenir pela vacina. É isso. Nós não devemos confiar nas pessoas ao nosso redor para espalhar, para parar de espalhar a doença. Todos nós temos responsabilidade no que nós fazemos. Page 90. Combined vaccines are safe and beneficial. Giving several vaccines at the same time has no negative effect on a child's imune system. It reduces discomfort for the child and saves time and money. Children are exposed to more antigens from a common cold than they are from vaccines. Vacinas combinadas são seguras e benéficas. Então, dar várias vacinas ao mesmo tempo não tem efeito negativo no sistema imune de uma criança. Isso reduz o desconforto para a criança e salva vida e dinheiro. As crianças são expostas a mais antígenos de um resfriado frio do que das vacinas. Antígeno não é anticorpo, tá? É outra coisa. Vai pesquisar, pergunta se o professor de ciências também que é. Se pararmos a vacinação, as doenças mortais retornarão. Mesmo com uma melhor higiene, saneamento e acesso à água segura, à água limpa, as infecções ainda se espalham. Quando as pessoas não são vacinadas, as doenças infecciosas que se tornaram incomuns podem rapidamente voltar e nos assombrar. Se você acha... Eu li um pouco mais rápido dessa vez, tá? Se você acha que está difícil acompanhar, você pode reduzir a velocidade do vídeo. Vai lá naquele desenho que parece uma engrenagem, sabe? Aqui, ó, parecendo uma bolinha, uma roda dentada. Aí no vídeo do YouTube, vai em velocidade de reprodução e coloca mais lento, tá bom? Obrigado, então. Thank you and see you next class.